R$31,30 e se você quer participar de algumas das nossas ações, você é muito bem-vindo. Quem chega no Almovida gosta demais de participar porque é realmente muito gratificante, então estão todos convidados a se tornarem voluntários e doadores. Bacana! Agora 10 horas, 12 minutos, boa sorte para vocês, viu? Tudo de bom. Muito obrigada, um abraço e bom dia a todos. Doar de um reporte, um advogado às suas ordens. Interligando o Vale para mais de 60 municípios, Rádio Repórter, a informação sem fronteiras. Agora 10 horas, 13 minutos em Namanguap, 10 e 13 e amanhã acontece o aniversário da...